E em Rio Preto, mais violência, gente. Olha que tristeza começar a semana assim, né? Um casal foi alvejado no fim de semana em um ponto de apoio no Jardim Santo Antônio. O homem de 36 anos morreu no local. Melissa Alcântara tá na DIG e ao vivo tem as informações pra gente. Melissa, bom dia pra você. A mulher dele também foi atingida pelos disparos, né? Qual que é o estado de saúde dela? Olá, Casa Grande. Um bom dia a você e a todos que nos acompanham. Foi sim, viu? Foram dois disparos ali na região da cabeça e um no peito. E ela está internada agora no hospital de base aqui de Rio Preto. De acordo com a assessoria de imprensa do HB, o estado de saúde dela é grave. O autor dos disparos contra esse casal ainda não foi identificado. A DIG, a Delegacia de Investigações Gerais, é que está à frente dessas investigações. E a suspeita é de que a motivação para esse crime tenha sido um acerto de contas por causa de dívida de drogas. Segundo a polícia, esse casal, como você disse, estava ali nesse ponto de apoio onde eles moravam. Quando foi abordado então por esse criminoso ou criminosos, a gente ainda não pode afirmar com precisão. O corpo de Samuel Bastos Santos foi enterrado esta manhã na cidade de Ipiguá, Casa Grande. Tá certo, Melissa. Obrigado pelas informações. Qualquer novidade sobre esse caso, Melissa volta para atualizar com a gente aqui no nosso SBT Interior.